Olá galera beleza pessoal passando aqui hoje para deixar para vocês aqui mais um vídeo né fazia algum tempo que eu não postava vídeo mas assim é como eu estou tendo uma oportunidade de de tá falando para vocês uma moeda que é a curto prazo né ela deve despontar aí nas exchange né acredito que por ela né flutuar pela rede da Binance ela deve entrar na exchange da Binance então assim não é uma dica de investimento mas passando só para compartilhar com vocês uma top moeda que eu estou investindo muito nela né que ela está na fase de ICO desde quando eu comecei a investir nessa moeda há seis meses atrás eu analisei esse projeto eu tive algumas dicas né dessa 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 ICO e a as pessoas que fazem parte desse processo são pessoas jovens pessoas que que ao mesmo tempo que que a grande maioria acha que que é um risco eu eu prefiro como é como empreendedor né investir numa pequena parte dessa moeda disse que de repente ela pode despontar e a gente tem uma lucratividade exorbitante resolvi compartilhar com vocês qual essa moeda o nome dessa moeda ela é uma como eu falei para vocês ela é uma ICO eu peço para vocês que analisem né busque informações sobre essa sobre essa sobre essa ICO e se vocês acharem legal investir faça como eu fiz eu investir uma quantidade muito boa nessa moeda é a seis meses atrás eu investi é 300 dólar nessa moeda e essa moeda além de seu investimento né que eu fiz a longo prazo é eu ainda estou ganhando meus steaks porque eu deixo a moeda renda numa wallet no site da da bidal e ela me rende só para vocês ter uma uma dimensão assim em termos de de ganho que eu é além de deixar de de estar investindo um projeto que pode é me render é uma boa uma boa grana no futuro eu ainda estou ganhando porque eu investi 300 e hoje é se considerando o preço que ela está hoje né eu já tenho 400 400 dólar investir 300 ganhei sem e ainda quando ela despontar eu tenho certeza que eu vou ganhar muito então passando aqui só para compartilhar com vocês né eu peço para vocês que não não considera uma dica de investimento pesquise faça como eu fiz alguém me que falou dessa dessa ico eu avaliei e achei que valia a pena investir né agora eu investir nela seis meses atrás e acredito que no começo do ano de 2021 né ela deve ser lançada numa das maiores exchange aí né é não é uma coisa sem por cento né de certeza porém pelo fato de ela ser da mesma rede né da é a mesma rede da da bnb acredita-se muito estou tentando muito nessa moeda beleza então vou mostrar para vocês aqui ó vou improvisar aqui vocês ó é vamos lá aqui ó para você não falar que eu tô mentindo tá vendo eu investi 300 dólar já tá indo para 400 dólar ou seja quando eu comprei eu tinha 30 mil vidal hoje eu estou com eu estou com quase 40 mil vidal né acredito que eu devo chegar uns 45 anos dela ser lançada ó esse é o site ó só para vocês terem uma ideia né então peço que vocês entrem no site pesquise tá vendo ó estou ganhando steak né ela já tem parceria com a com a tron com a bnb com a meca é com a um tolange né então é uma moeda que eu acredito muito e eu queria só passar para compartilhar com vocês valeu galera um abraço e até o próximo vídeo fui